Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. A UNAT, Universidade Aberta Terceira Idade, realizou uma aula inaugural para dar boas-vindas aos alunos e iniciar as atividades de 2012. E este ano a turma cresceu. Com quase 70 alunos, a UNAT iniciou o ano letivo, apresentando os novos integrantes, professores e também acadêmicos. Para nossa surpresa, as primeiras matrículas foram de pessoas que nunca haviam frequentado o programa, mas que conheciam. E vieram trazidas por amigos ou parentes que já frequentavam. Nós temos hoje cerca de 70 matrículas, das quais cerca de 20 ou mais de 20 são de pessoas novas, que é bastante satisfatório também para nós. Atividades como Tai Chi Chuan, hidroterapia, espanhol, canto e dança, também jogos e atendimentos de fisioterapia e enfermagem continuam, mas tem novidades. Esse ano voltamos com a nutrição, temos a psicologia e nós temos uma atividade nova esse ano, que foi solicitação dos alunos e que está sendo bastante concorrida também. Ela chama Oficina da Palavra. E nessa oficina, todo mundo pode ser o oficineiro. E as atividades extras, né? Delícias e Tortas, o Sebo Acadêmico, o Grupo de Danças Outono Dourado, que está com uma equipe nova. Nós temos um dançarino ali bastante animado, né? Que está dando um gás novo também para o Grupo Outono Dourado. Continuem ligados. Em breve, novas informações da nossa Unicentro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho